Abertura Junto com a gente Bem grande Vamos mandar um abração Para o Ricardo Moisés De Chorocaba, São Paulo O William 987 Ele pediu aqui Para dar um alerta para os amigos Tomar cuidado com a serra Principalmente a serra de São Vicente Anda acontecendo muitos acidentes Babava aqui o recado Serra é serra Serra é serra Como que é a marrenta? Descer é o mesmo jeito que sobe Bem assim Vamos mandar um abração Para os dois viajantes Na estrada Eles são lá de Gramado, Rio Grande do Sul Está frio lá É para cá Está junto com a gente Um abração para vocês O Reginaldo Campos Menor Ele é morador de Rancharia Ele é autônomo Não, você sempre se engana Rancharia fica ali perto do Presidente Prudente É? É, Marília Está embaixo que tem uma rancharia também? Pode ser que tenha Mas essa aqui é ali Tá? Ele é morador E ele tem carreta Ele é motorista Autônomo e também tem carreta É? Está na mesma luta que nós A abração para você, viu? É o de menor O Edgar Rodrigues da Silva Um abraço para Pediu para mandar um abraço Para a Fabiana Que é a filha dele E ela é encarregada Da logística Lá da cooperativa Pindorama De Coruripe e Alagoas Carregar açúcar Tem mais de 85 itens Lá na 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 cooperativa Isso Açúcar grosso Açúcar refinada Açúcar Rapadura E por aí vai Um abração para vocês Viu? O Edson Eu vou carregar aqui Eu fico uns 15 dias Para lá Não, Marreto Marreto Sai Marreto Sai Experimenta Todos os itens Um abração Para o Edson Soge Mod Ele falou assim É Soge Nimod Soge Nimod Porque hoje é mudo Ele falou assim Manda um abração Para Para minha mãe A Dona Neuza Graças a São Paulo Capital Um abração Viu Edson E um abraço Para a sua mamãe A Dona Neuza A minha irmã Também chama Neuza Um abração Para Neuza Minha irmã Lá da Rubinéia É isso aí Gente Um abração Aqui para Joselita Alexandrino Joselita Alexandrino De Espírito Santo Um abração Para Cassandra Luisa da Silva Cassandra Luisa da Silva De Brasília Vem Vem Uma pessoa Que está junto Com a gente Viu a gente Passar outra vez E eu acho Que vai ver A gente passar De novo É o Elias Siqueira da Silva Lá de Cacoal Ah Vai vir Vai passar Sabia Ele viu a gente Passar outra vez Foi Um abração Para o Zezão Andrade De Hortolândia Vou mandar Um abração Para o Marco Bem Se eu te falar Errado Você me cuide É o Marco Matsuyama Ele é do Japão Lá do Tóquio E ele vai voltar Para o Brasil E vai ser caminhoneiro Ah lá Lá também Tem caminhão Mas lá Não sei a dificuldade Que é né Ah Não dá Você trabalha Nascida É É É Exato Não Mas venha 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 fazer parte do time Mandar um abraço Para o Josias Coelho E a Mari De São Carlos São Paulo O Diogenes Galácio Belmeida Ele adora os nossos vídeos Está junto com nós O tempo todo O Eulício Chuzarte Baixa Grande Bahia Baixa Grande É praia Será Vê Não sei Eu já vi Você já viu Um abração É o Junqueira Junqueira Araújo De Paratinga Mato Grosso Mato Grosso É Mato Grosso É Paratinga Ou Paraná Ah Aí já viu uma reta Acertou uma reta Paraná Tinga Paraná Tinga Nós já passamos perto Não Eu fui lá em Paraná É É Era pra aquelas bandas Pra onde a gente foi Lá do Azevedo Ou não Isso Lá na frente Lá A gente quebrou As esquerda E depois lá na frente Atravessou o Rio Teres Pires E foi 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 lá na frente Ah Tá aí Marreta Ó Um abraço Mas eu já vi falar Já viu falar Né Então vamos continuar Aqui Mandar um abraço Pra Gilmara Rodrigues Dos Santos E o Ederaldo De Tabaté Tá E para as Marrentinhas Dela Um abração Pra você Viu Gilmara Lá de Tabaté Bacana Lá de Tabaté É Um abraço Pra Olha Eu não sei muito bem Falar o seu sobrenome Tá Que nem você falou Que a Leila Do marinheiro Dá conta Mas a Leila Né gente Ela tem Descendência Dessa Dessa linhagem Olha A Leila Gan 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 Ngo Dite Gan Ngo Dite Não Isso aí é só alemão Só alemão Né Só Só Isso É a língua Do modelo Ó Leila Ó Leila Valeu Valeu A sua Ó Leila Valeu A sua dica Tem que ter uma língua Toda especial Geralmente Quando você assiste Você também já percebeu O pessoal fala Que é difícil Né É Essa É Mais difícil Ó Leila Valeu Tá A sua dica Tô colocando aí O dia da semana O dia do ano É bom Tá como um diário A bordo Tá bacana Bacana Bem O Joanir Joanir Nós estamos indo pra aí Viu Aí ele falou pra gente Mandar um abração Pro filho dele Que fez aniversário Essa semana É E ele também fez Que a gente já mandou Uma alusão pra ele Que ele fez Os dois Ó Estamos indo pra aí Pra gente Pazemos Na mesma semana Paz Você não faz No mesmo dia Que seu pai? Ah A sua mãe Ficou uma semana Nós sentindo dor Pra você nascer No mesmo dia Pra fazer a moral Aí Um abração aí Pra Tereza Pinheiro E o Edgar Rodrigues da Silva A Joaninha Oliveira Passamos lá Mato Grosso ali Campo Grande É Campo Grande Campo Grande Ó O Francisco Ponde O Robert Silva Bem o Robert Silva Ele gosta tanto Dos nossos vídeos Que ele deixa De assistir o futebol Pra assistir os vídeos Ó Bacana né Bacana bacana O Luiz Rodrigues De Maringá O Vojajá O Vojajá Ele tá sempre junto Com a gente Parece que ele puxa Essa barriga de aço Sabe É É O Eduardo José Floripe O Renato Porfírio De Jarinu São Paulo Não conheço Jarinu Também não conheço Mas fica ali Eu acho que por perto de Moji Bragança Por ali Não é Fica naquela região É região perto de São Paulo É Qual? É Jarinu Jarinu Não é Jarinu Não tem Não é Jarinu Não é Mas é Guariúna É É Guariúna Mas que não tá muito Nojo do outro Aí Um abração Pro Renato Um abração Pra nossa pequena Né A Lígia Um abração Pro Leandro Pro Cauã Cauã Só um recado Vem Vou mandar um recado Pro Cauã Ele falou que Quando ele crescer Ele vai deixar bigode Bigode não né Pode deixar bigode É Vai ficar bonitinho Vai ficar bonitinho Vai Abração Viu Cauã Da vovó e do vovô Um abração Pro Francisco Pra Silvio De Uberlândia Pro José E pra Itení De Santa Helena Do Goiás Pro Gildas Vem me ajuda Fala o sobrenome Do Gildas O Gildas Me corrigiu Lá o sobrenome E pra sua esposa Viu Eles moram lá Na Bahia Indo pra Ilhéus Uma cidadezinha Lá perto Indo pra Ilhéus Ali é bom A gente fica na Bahia É bom não é Não deram problema De cacau né Chocolate Chocolate É bom demais Da compra Ó Chocolate puro né Daquele dele Não é Não é Não tem nada Só de cacau Nossa Mas foi lá uma vez Você comprou um pouquinho De chocolate né Lá Ilhéus Não comprei depois Não comprei depois Primeira vez Eu nem comprei Segunda vez Eu comprei Aí já era bem misturado Bastante assim Bom demais Ó Um abraço Pro David Marreira De Camarugip Pernambuco Junto com a gente A Marília Amiga do Motoboy Ela mora lá pro sul Ela falou Quando é que vocês Vão vir pra cá Marília Por enquanto Nós não vamos Né Ben Não mas vai ter uma linha Aqui tá pra lá Eu tenho vontade É meio previsível né É um abração Pra você Viu Marília Um abração Pro Renato Também né Pro Renato Motoboy Um abração Pro Arlen Pra Sãozinha Pra Maria Eduarda De São João Do Paraíso É isso aí O Arlen Deve estar fazendo O puxa dele É Ele trabalha na semana Trabalha na cozinha E fim de semana Ele Vai passear Hein Não Vai passear de caminhão É isso aí Isso aqui é amor Né Pelo caminhão Ele eixa A trezona Da família É bacana né Show de bola Só um abraço Pro Divino Silva Lá do Rio Verde Goiás Um abração Pra ele Junto com a gente A Vera E o Osvaldo Lá de Maceió Esse Divino aí Que botou umas fotos Do coitão Pai de macachoeira É ele mesmo Papai Ele mora Ele mora bem lá Fih Ora E ali O segredo Que ali é tudo Só o ouro Gente Na cheira Sim E fora as comidas Que tem pra lá Mas vamos continuar aqui Um abração Pra Vera E pro Osvaldo Lá de Maceió Alagoas O Sr. José Amorim E a Maria do Rosário De São Paulo Junto com a gente O Zito e a Arlete De Paulista Pernambuco Vou mandar um abração Pra Vandinha Polizela Lá de Rubinéia Vou mandar um abraço Pro Paulo Pessoa De São Carpaulo Já respondi Vou responder de novo Lá onde o Marreco carregou Carrega também Carreta rebaixada E Na Ureco Carreta rebaixada Não é pé Mas de 15 metros De 15 metros Arriba Bora lá carregar Ó Tem muita Carga ali Dali Pra São Paulo Também Né Prê É Em 4 Quanto anudados Principalmente Se o barro for reto E tiver 2,75 Na corta Descarrega muito pano Pra tecelagem Eu acho Tem um pra tecelagem A carreta do Marreta Às vezes perde carga Lá por causa que não tem altura Caiu no carrega Eu só carrego O gelacinho Pois é Carrega O fio Não carrega E as caixas de papelão Tem umas caixas lá também Não Andradina Tem embalagem Embalagem É Mas nunca carrega Aí Só segue Tá aí Um abração pro Ricardo Simão Vem o Ricardo Simão Nosso vizinho De Santa Fé do Sul Ah não Não Tô te falando Tá E ele falou assim Eu acho que ele é caminhoneiro Porque eu vi a fotinho De um caminhão Ricardo fala pra nós Você é caminhoneiro também Ó E o Ricardo falou assim Vem Que aquela fábrica lá Tá prevista Aquela fábrica grande Que faz Isso Pra 2024 Diz que o poço Tá feliz demais Viu Não Ali vai ter que trazer Gente bem De muito De muito sorte Pra poder É Ocupar Diz que é uma geração De 10 mil emprego Direto Direto É direto Não É outra resposta Que eu não sei Marrendo Mas enfim Um abração pro pessoal Mas o treinar Tá Baguado de bom E Ribas do Rio Pardo É um abração aí Pra todo mundo aí E vocês tem sorte Viu gente Que o pessoal Ter levado essa empresa Pra aí Porque isso aí É assim mesmo Que funciona Vem Vamos mandar um abraço Tá sempre junto com a gente O Epifone Lá de Santa Fé do Sul O Epifone também Além dele ter lá O canal dele Que ele divulga As coisas lá E ele também É marido de aluguel É Marido de aluguel Então não é marido de aluguel Que nem você pensa não É pra trabalhar Eu não penso nada É Precisou do Tudo do Marcelo Epifone Lá É Mas a gente tá enxergando Tem gente comer É pau pra toda obra Um abração Viu Epifone Um abração Vem pro Lá Carvalho De Pitangueiras Da região de Ribeirão Preto Ah sim Você já passou lá perto De Pitangueiras? Não mais o nome Não me é estranho É Não Não Um abração Pro Ricardo Gonçalves Do Jaboatão Do Pernambuco Junto com a gente Um abração Pro Francisco Conte Junto com a gente O Luiz O Luiz Rodrigues E a Ivone Aquela hora eu falei Só Luiz Rodrigues Ele falou assim Não manda um abraço Pra minha esposa Ivone Eles são lá de Maringá Paraná Maringá é bom Maringá é tudo de bom Maringá é bom Passa aí lá Só pra você Vem E peça pra caminhão Não tem outro lugar Tem bastante lá Bastante mesmo Maringá Vamos demais Ó A única coisa Que eu não gosto É que é muito bom Mas as comidas lá Vamos demais Ó O vinho O suco Nossa O que? Mas quando ele vai lá A gente evita de ir lá Porque senão o frete É tudo pra O salão Pra trazer as coisas Comer Mas a gente adora Ó Qualquer hora Eu quero ir lá Ó Mandar um abração Pro Elson Corrêa Do Rio Branco do Ar O seu Manuel Pedrosa E a dona Mavilde De Portugal Junto com a gente O Jairo Renato Ei Junto com a gente Bem Vou mandar um abraço aqui Pro Edson Medeiros Lá de Valinhas E para a netinha dele No mundo da Ra A Raíssa Um abração pra vocês Tá? E tudo de bom Ó Cláudio Bueno São Paulo Cláudio Bueno Tá só ameaçando Que vai comprar um caminhão Vai pra estrada Ó É isso aí O José Ribeiro de Castro Bem Eles são moradores Do Rio Pardo Tá? E Eles Tá muito feliz Não é rir com o Rio Pardo Não Só Rio Pardo Só Rio Pardo Ah Eles tá muito feliz Também com a fábrica Do Deferulose Lá Ele Não sei se mora lá perto Se é lá perto Mas é Moradores do Rio Pardo Ele tá feliz Lá com a fábrica também Ah então pode ser lá Pode ser lá mesmo É Ó O Gerimun Cigano E a Ângela Com esse tal dele De Barbacela De Barbacela Vamos mandar um abraço Bem Ele tá sempre junto com a gente Eu só sei que ele chama assim Toca Toca Um abraço pra você Tá? Não sei de onde que ele é Mas ele tá sempre junto com a gente O Edson Santos de Limeira O Miro Camargo de Tuiuti São Paulo Ah bem Vamos mandar um abraço aqui Pra esse menino Esse menino você conhece ele Vai faz um tempo O Écio de Oliveira Ah é O Écinho O Écinho O Mano É O O Écio Pra Rose Pra Bia Lá de Votoporanga Um abração pra vocês Viu gente O Célio Bordulis Bem O Célio Bordulis Ele falou assim Gente Usa máscara Célio Realmente a gente andou Meio relaxando Mas a gente fez uma reunião Aqui né manhã É E a gente vai tomar as providências Reforçou o estoque de ar Aqui ó Reforçou o estoque de ar E a gente vai tomar A devida providência sim Tá? Obrigada aí Valeu pela dica Tá? A Isa e o Paulo De Goitacazes Rio de Janeiro Falei certo Eita Ó O Gilmar Cowboy Do asfalto O 033 Ele morre de saudade Morre de saudade Ele saiu Ele teve que sair bem cedo Da rodagem Que ele teve problemas De saúde Mas ele assiste aí As coisas Ele adora tá? Ele disse que É bom demais Mandar um abraço Pra Roseli Xavier De Conselheiro Lafayette Junto com a gente Todos os dias Minas Gerais Paulo Ximenez De Ponta Poró Mato Grosso do Sul Vou mandar aquele abração Onde ele estava Até a Santa Carne Vamos contar Dia de sábado Mandar um abração Pro Mano José Pra Vilma Lá de Rubinéia Bacana mesmo Gente o importante É isso aí É ter saúde É comemorar É festejar A cada dia A cada dia Sem ter Não precisa nem de ter motivo Só de estar vivo Já é um motivo É Não tem que esperar Pra poder comer Olá E hoje vai ter churrasco Comemorar Tô acabando de falar Que a gente Comemorar É aí gente Tá um domingão aí Lindo lindo pra vocês Espetacular Tá Uma semana maravilhosa Abraço pra Sol Abraço pra Sol Da Espanha Abraço pra Bieca A Bieca lá da França Eu gosto do chotaque da Bieca Ela misturou o paraense Com o pessoal lá de Paris É Com o espanholês Não Não é espanholês É francês É Abraço pra você O espanholês é da Sol Vem Vamos mandar um abraço Pro Gilmar e pra Tânia Junto com a gente Junto com nós Junto com nós O tempo todo É isso aí gente E quem não se inscreveu Se inscreve aí Curte Compartilha Deixa aquele like E bora Bora aí com a gente Tá bom E o domingo mais Que top Né bem É Vai parar mais cedo O barretão hoje Vai parar mais cedo Porque vai fazer o nosso churrasco Né mãe Cadê Olha lá Gente É muito É muito lindo Viu A Maria Cecília Tirou uma foto Ontem Com uma Com o braço Né Nem eu Pedro Não vamos dar um abraço A Maria Cecília E pro Tiago Você viu Vi A foto Vi Vi sim Agora eu não sei Eu acho que ela está tratando eles Não é porque Fazendo o braço dela Ah Bem Logo nós vamos ter casamento Aí na família Eu acho que a Maria Cecília E o Tiago Ficou noivo É Eu quero festa Eu quero festa É isso aí meninos Um abração aí pra vocês Tá O fato Lê da Maria Minha irmã Lá da Rubinéia Gente E ó Semana linda Top E bora bora Tchau 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 Obrigado.